Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu quero mostrar o andamento dessa peça. Essa é a boneca Bila e eu quero mostrar a forma como eu fiz essas saias dela, né? As medidas eu vou estar deixando, porque como não tem como deixar um molde, aí eu vou deixar a medida da primeira, segunda e terceira peça pra compor essa saia, né? Eu fui dando preguinhas e então fui fazendo a colagem, ó, a colagem uma após a outra, né? Uma acima da outra e agora eu vou colar no acabamento, só que antes de colar ela no acabamento eu preciso pôr as perninhas, né? Eu vou estar colando as perninhas pra então estar colocando, fazendo a colagem da saia, né? Fazer essa colagem na base pra ela ficar bem firme. E essa boneca Bila, ela é toda reforçada, por quê? Porque ela vai ficar nessa posição na mesa, né? Na mesa da professora, ou alguém vai segurar, né? Acredito que ela vai ter que usar na mesa, porque atrás precisa aí uma garrafa pra aparecer aqui a parte transparente da garrafa, de preferência a garrafa branca, tá? Porque aí a professora vai estar fazendo aquela dinâmica com as cores, né? A água vai ficar escura, a água vai ficar limpa e assim ela vai passando a ministração da palavra de Deus para as crianças com essa lindeza. O cabelinho, eu uso duas camadas de marrom, né? E a parte de baixo é um EVA de 3 milímetros pra dar firmeza a ela. O primeiro rostinho, ele não tem olhinho boquinha, porque aqui vai um velcro onde a professora irá trocando, né? As faces da boneca Bila, que a boneca Bila, a princípio, ela não conhece Jesus, né? E com o passar da ministração, a professora vai mostrando a mudança, né? A mudança que ocorre na boneca Bila a partir do momento que ela aceita Jesus. Esses daqui são os rostinhos que a professora, ela vai estar trocando, né? No que for ministrando a palavra, mostrando os rostinhos, né? Ainda estou concluindo. Esses primeiros aqui já estão finalizados. Aí falta colocar os olhinhos, sobrancelhos, detalhes, né? Nesses outros, porque como a gente pinta com tinta, aí precisa aguardar secar pra então estar mexendo e não estar borrando essa fofurice, né? Tem mais dois aqui que são um total de dez rostinhos. Na parte de trás eu vou colocar um acabamento, né? Porque eu vou ter que pôr o velcro e assim ele ficar bem resistente e a professora utilizar, né? Com todo cuidado e assim não ter trabalho em tirar e colocar as pecinhas no rostinho da Bila, ok? E assim é a nossa peça a partir de trás, né? Já está todo colado o EVA preto. Quem preferir pode colocar, antes de colocar o EVA preto, colocar um papelão aqui dentro, né? Pra ela ficar mais firme. Só que como o meu EVA, esse EVA preto meu, ele é de três milímetros, eu não achei necessidade, porque como eu disse a você, essa boneca, ela é bem reforçada. Você vê, pela questão do corpinho, que nós usamos o EVA rosinha clarinho, o EVA rosa escuro, pra só então vir o EVA preto, né? A mãozinha, ela já é reforçada com o EVA preto e aqui é a base de EVA preto. Esse aqui da mãozinha, ele é de dois milímetros, porque é um pouco maleável, tá bom? E assim, a peça, ela é toda estruturada, toda perfeitinha. O lacinho, eu quis imitar um lacinho boutique, tentei fazer, né? Lacinho boutique, pra deixar essa lindeza. Eu tentei fazer um laço boutique aqui, mas... Não sou muito boa de laço, mas eu achei que ele ficou muito bonito, muito fofinho. Ele está colado com cola quente aqui, né? Dei todo, coloquei nesses três tons, que é o tom, os tons que prevalecem na boneca Bila, né? O begezinho, o branco e o rosa. Mas você pode estar intercalando, fazendo ela com tons em azul, ela vermelho e branco. Fica ao seu critério, verde, amarelo. A roupinha você faz na cor que você desejar, só você fazer a substituição, ok? Essa é a nossa boneca Bila. Eu vou medir o total dela, pra saber quanto, né, ficou o comprimento dela, sem as perninhas, né? Até a saia. Mas eu acredito que aqui já deve ter uns 60 centímetros. Eu vou medir aqui e digo pra você. Pasme, meninas. Ela tem 60 centímetros da cabecinha até a saia, né? E quando a gente colocar as perninhas, né? A perninha vai ficar aqui embaixo. Deixa eu tentar só posicionar aqui pra você ter uma ideia. Como vai ficar a perninha, né? Pronto. A perninha vai ficar mais ou menos assim, né? Passando um pouco da cor pele. Ela vai ficar em média com 70, 73 centímetros de comprimento. E as perninhas, elas vão ser posicionadas aqui dentro, antes de colar. Aí eu vou estar colando aqui nessa base preta. Pra então estar colando a saia por cima, né? E elas ficarem bem firmes. Arrumar e colar. Vou usar a cola quente nesse processo. E assim está ficando nossa peça. Nossa menina Bila. Boneca Bila. E ela é muito fofa. Um total de 70 centímetros, né? 70, 72 centímetros, da cabecinha ao pezinho. E ela é essa fofuriça, ok? E esse é o resultado da nossa boneca Bila. Ela é a inspiração de outro artesã. Eu vou estar deixando aqui a informação com o artesã que eu peguei essa inspiração. Tá certo? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ainda não foi inscrito aqui no canal, vem, se inscreve, deixa teu like. Compartilha com os teus amigos. E vamos lá. Vamos fazer fofurices. Música 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 Música